Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui explicar porque eu fiz outro canal que tinha muita gente me perguntando e eu vou ter que ser rapidinha porque eu quero postar esse vídeo no meu canal antigo O meu canal antigo, eu não sei porque, ele não está aceitando o vídeo com mais de 4, 5 minutos não está subindo se eu gravar pela câmera, não está subindo então eu estou gravando aqui no computador hoje e infelizmente eu vou parar de postar vídeo nesse canal a partir de agora e eu abri um outro canal, que eu vou deixar o link aqui embaixo e eu espero que todos vocês venham me acompanhar, se subscrevam lá para continuar acompanhando quem gosta dos meus vídeos de make mostrando aí Londres, falando um pouco dessa nova série que eu estou fazendo as vantagens e desvantagens de viver por aqui que já tem até um vídeo que eu vou postar lá agora, que eu acabei de fazer de vantagens e desvantagens de viver em Londres e eu espero aí que vocês me acompanhem, se subscrevam nesse meu novo canal já está rolando até um sorteio lá para as novas inscritas, tá bom? infelizmente a gente trabalha, 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 consegue vários inscritos, várias pessoas acompanhando a gente e acontece uma coisa dessa, mas não foi culpa minha eu não vou ter como ficar fazendo vídeo só de 3 minutos, né gente porque eu gosto de fazer vídeo mostrando a cidade, eu gosto de fazer vídeos mais longos então para mim não é vantagem continuar nesse canal porque senão também não poderia estar mostrando nada para vocês do que eu gosto então peço aí para as meninas que me acompanham que se subscrevam aí no meu novo canal o link vai estar abaixo aqui no box de informação as que não gostam de mim também se inscrevam porque eu também aceito críticas, tá? só não, como eu digo eu não aceito baixaria, mas crítica eu aceito então eu espero todas vocês lá já está rolando um sorteio lá que eu espero que todas vocês estejam participando e é isso que eu tenho para falar infelizmente a partir de agora esse canal eu não vou mais postar vídeos e vou estar postando todos no outro canal super beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo mas lá no outro tchau